Amigos de casa, estamos começando mais um super podcast louco que sempre reúne aqui roqueiros maravilhosos, pessoas da parte artística para trocar aquela ideia dos bastidores, cara, e hoje aqui trouxe a banda do momento, o Black Pantera, cara, o Charles Gama, guitarra vocal, beleza Charles, o Chaene da Gama, são irmãos, né, somos irmãos, legal, e o Rodrigo Pancho, bateria, estamos juntos, João, diretamente de Uberaba, Uberaba é bom demais, Uberaba é bom, nossa senhora, cara, como uma banda black de rock surge em Uberaba, cara, vocês são uma banda relativamente nova, né? Sim, sim, a gente está completando 10 anos ano que vem, fizemos... Pô, então não é nova, não, pô. É, sim, não. 10 anos é uma banda rodada, caralho. Pra caramba, mas assim, porque as coisas começaram a acontecer, né, basicamente muito agora, né, eu tive essa ideia 10 anos atrás, mas vindo do conceito já de que, porra, é massa demais estar no rolê, cara, mas cadê os irmãos e irmãs pretas no rolê, cara, saca, velho? Sempre é assim, né, então eu senti muita falta disso, e cresci escutando Bad Brains, Living Color, eu falei assim, cara, eu tô cansado de só escutar, eu quero fazer também, cara, eu quero fazer parte disso. Boa. E também já há quase 10 anos atrapalhando a vida de racista, fascista, filha da puta, é isso. Mas por quê? Vocês chegam junto, né, cara? Ou vocês só ameaçam, cara? A gente chega junto. A gente não tem nenhum incidente, eu também, porque eu não tenho muita paciência, não. Cara, a gente é meio... Eu acho que eles não colam, assim, né? É na internet. Lógico, lógico. Mas no show... Ó, no meu modo de ver, cara, o rock é preto, cara. Quem inventou o rock foi os pretos, claro que vocês aqui misturaram um pouco lá com os redneck lá, meu, mas o rock é preto, cara. Exatamente. Pode ver os grandes cabeção do rock ali, o Chuck Berry, Little Richard e tal, cara. Sim. Mas quem estourou foi... Elvis e Péu. O branco. O branco, cara. Quem estourou foi o branco, velho. Os caras já vinham fazendo bem antes. O Sister Rosetta já vinha fazendo bem antes. É, meu. Só, só, meu, é foda, né, meu? Pô, puta mãe. E assim, aqui no Brasil, cara, é muito raro ver rock feito por negros, cara. O Clemente. Quem mais? Quem mais? Vocês? O Canibal. Isso. O Canibal. Esse é uma coisa que a gente conversa muito, porque às vezes, assim, a galera fala, não, mas tem uma galera preta a fazer, né? Você vai pegar, sempre tem um membro de uma banda, sabe? Com dez caras brancos, tem um preto lá no meio. Não, irmão, a gente, entendeu? Não, cara, a gente quer fazer a parada, saca? Ser global pra todo mundo. A gente tá resgatando até uma galera que nem escutava rock mais, sabe? Não, cara, eu larguei de mão porque eu não me senti bem dentro do movimento da parada, não me senti representado na parada, entendeu? Sim, sim. Sim, porque, assim, cantar sobre Vicks e tudo mais, só isso não dá, né, mano? A gente tem que falar só um monte de parada, né, mano? Você até vê, enfim, em rolês underground, você até vê, né? Igual aqui em São Paulo tem a banda Crespo, tem as meninas, né? Sim, sim. Do Põe de Marrim. Do Põe de Marrim e tal. É o Crespo, pode Crespo. Isso. Só que você vai em festivais maiores assim, né? Meio de streaming, aí que você não vê mesmo, né? Não vê mesmo, cara. Aí você não vê, mas nem em banda underground, cara. Acho que vocês estão mesmo que quebrando, furando essa bolha, cara. A banda como o Ratos, que tem, vai, 40 e tantos anos, cara. A gente não é convidado pra tocar nesse festival mais grande, tipo o João Rock, que é mais esse rock pop, né, meu? E aqui os promotores não misturam, cara. O que é feito lá na Europa, por exemplo, que um festival toca de tudo, cara. E aqui não, aqui tem esse preconceito e tal. Mas vocês estão furando a bolha por causa que é uma banda de preto fazendo rock antirracista, né? Agora, assim, esse fogo no racista virou hino da galera aí. Como é que faz? É uma frase, né? De empoderamento, é uma metafórica. Não é literal, né? Tem gente que acha que a gente tá insediando mesmo. Mas devia, cara? Veja bem, é, né? Veja bem. Sim, é insediado pra botar fogo em uma vez. Mas enfim, é tacar fogo. É tacar fogo nos pretos a vida inteira, velho. Chegou a hora, meu. Não, quando a gente lançou o vídeo, aí nas redes sociais a galera marcava. Polícia Federal, Ministério, a gente. Os caguetas, uma geração de caguetas, cara. E vocês estão combatendo violência com violência. Mano, nós estamos apanhando e morrendo há séculos, assim. É a música. E se te incomoda, você tem alguma coisa. O problema é contigo aí, né? Mas é um grito de guerra mesmo. Um grito de guerra. Tem outro cara também que é negro e tá, assim, no meio completamente esbranquiçado, que é o do Mystifier. É uma banda de black metal da Bahia. E o Beuzebú lá, negão, cara. Fala, meu, o cara é famoso, assim, no underground do black metal, que só tem nazi, praticamente. Exatamente. E faz as turnês na Noruega, você vê, assim, tem discos pra caralho, maior respeito com os caras, cara. Eu acho muito bom os negão tomar de assalto, rock e tudo. Vamos que vamos, saca, meu. E a gente vem do interior, né, também. Tem isso. É total. O Beuzebú ali, a nossa cidade, é a cidade, tipo, do sertanejo total, né? Total, velho. Uma cidade de bolsominho, não é? Isso muito. Capital do Zebu, agronegócio, agronegócio. Varregado de todo jeito, meu. E aí, como é que faz lá, cara? Vocês? Do rock, meu, acabou que, como a gente veio dessa cidade, tipo, aí a gente falou, meu, se a gente ficar aqui sentado com a bunda na cadeira aqui e não correr atrás, a gente vai ficar aqui o resto da vida, né? Então, a gente começou a tentar fazer contatos, né? Na verdade, a gente começou a tocar mesmo fora do país, meu. Olha que doido. Olha. A gente começou, a banda tinha dois anos, a gente foi parar na França, cara. A gente foi tocar num festival chamado Afropunk. Olha que legal, cara. Então, sim, que eu acho que foi o começo, a viradinha do chave da banda, né? Fala aí, Charles, né? Foi. Que, na verdade, eu tinha começado a banda, a gente gravou uns sons, e aí eu segui a página Afropunk, né? E é interessante que a página já era bem famosa na gringa, mas aqui no Brasil ela não era famosa, cara. Sim. E eu sempre procurando, porque, assim, João, eu sempre fui o cara que ficou martelando, caçando sempre artistas blacks fazendo rock. Sim. Sempre, cara, sempre. Tocava uma guitarra, eu já queria ver quem que era. Tava ali berrando ali no meio da galera numa roda punk, eu queria saber quem que era. E aí eu descobri Afropunk nisso. E veio algumas canções pros caras. Foi assim, velho, se algum dia vocês puderem escutar, ver o que vocês acham, hein? Beleza, mandei, até esqueci, cara. Quando é feio, tô lá em casa, lá, de boa, lá, batendo punhetão, lá, assim, de repente. Facebook, Afropunk, marcou você a publicação, cara. Falei, uai, o que que foi? De repente daí começou, os caras fizeram um puta de um release em inglês. Tinha no Instagram, gente. Tinha no Instagram, tinha nada, cara, tinha nada. A banda, assim, tinha 20 seguidores no Facebook, entendeu? Sério, sério isso. E aí os caras fizeram um puta release falando do baixo, do Chaim, meu vocal, tudo. E eu falei, cara, opa, isso aqui é interessante. Aí a gente falou assim, cara, se na gringa estão dando valor pra essa parada, fazendo um puta release desse aqui, eu acho que o caminho é a gente começar a colar mais certo na banda. Aí a gente foi gravar clipe, né, foi fazer tudo. Foi, foi, foi. Foi onde começou, é, porque não tinha clipe de nada. Era mais uma banda de garagem ali e tal. É, chamava project. Era um project que a gente não sabe. É um projeto que a gente tem de tocar música pesada. Só que, até vale lembrar que era um EP, né, a gente disponibilizou cinco músicas no SoundCloud quando o Charlie enviou. E esse cara que fez essa crítica, ele ouviu a cinco e fez um review, assim, totalmente absurdo de coisas que a gente nem tinha visto, assim, de uma maneira... Nem a gente botava fé. Mais de mil gringos. É louco, é louco. Quando os caras postaram, mais de mil gringos já vieram pra nossa página no Facebook. Aí a gente falou, caralho, só tem gringo aqui agora. Aí a gente começou a botar fé, mano. Falei, pô, vamos começar a fazer um clipe mais bem produzido, né? Vamos gravar um disco mesmo, né? Porque se a gente ficou um EP, os caras já fizeram essa resenha, né? E aí acabou que em 2016, em dois anos de banda, o pessoal convidou a gente pra tocar lá, meu, no festival. E a gente foi, tipo, totalmente, assim, não tinha nem onde ficar. E é legal se alentar isso, porque assim... É, porque assim, se não fosse isso, não estaria aqui hoje. Aproveitar esse espaço, que é grande, e falar assim, até pra molecada que tá assistindo, é que tem banda, cara. A verdade é essa, a gente foi, fizemos a parada lá, só que assim, cara, o Ramo, como todo mundo, a gente pagou do bolso, entendeu? Ficou três, quatro anos pagando boleto de viagem, saca? Clipe também, o Rodrigo teve que dar os pratos da batera dele pro rapaz gravar o clipe. Mano, umas histórias, mano. Pesada, cara. Underground total. Não é a mesma de Uberaba, acho que do Brasil inteiro. Sim, sim. Então, assim, é importante se alentar, que não é fácil, a molecada fica vendo, às vezes, a gente tá crescendo e tal. Cara, o começo, mano, pesadíssimo, cara, mas a gente foi lá e fez, cara. Na gringa, falando em inglês, chicletão ali, nós viramos lá na gringa. Mas assim que é, assim que começa. Sim, cara, e a gente voltou pra cá e começou, aos poucos, se despontar no Brasil aí, com essa ínfrica que a gente já tinha na gringa. Depois disso aí, a gente conseguiu de novo na gringa, e foi de novo. Falam três vezes pra gringa. A primeira vez que eu ouvi falar em vocês, cara, foi esses, esses, esses playlists do Spotify. What the fuck? Apareceu, assim, Black Panther, escuta essa porra, mas é brasileiro, cara, os negão, que negão, né? Aí, começando a despontar, assim, eu falei, os caras despontando, cara. Que massa. E como vocês conseguiram tocar, tipo, no Lollapalooza, como conseguiram tocar no Rock in Rio, cara? É um trabalho que, vale lembrar, a gente fez três turnês na gringa, a gente fez em 2016, aí voltamos em 2017, fizemos download com o Sister, com o Slayer, porque alguém, um cara produtor de lá viu a gente em 2016 e falou, vou levar vocês no festival. 2018 fomos nos Estados Unidos, e aí em 2019, no final de 2018, que a gente começou a tocar mais no Brasil, aí até o Adriano começou a trabalhar com a gente também, que era só nós três. A gente fecha, a gente toca, a gente mexe, a gente conversava, fechando contato em inglês, tipo assim. A gente nem falava inglês. Nem falava, eu não falo até hoje. Mas vocês estão falando inglês? Não, não, não. O Charles fala bem, mas a gente que fechava, eu e o Chayne fechava, e aí na hora de ligar pro produtor de lá, aí o Charles que tinha que falar, né, meu inglês, e eu não sabia que o Charles falava inglês. É isso aí. Eu vou botar o verão, cara. Mãe, vem cá, o Charles tá falando inglês, né, não, a mãe, a primeira vez que o Charles foi lá em cá, eu falei, Charles, a gente precisa te falar com o produtor, eu não sei, meu, ela não sabia que eu não falava, né, o Chayne, então você que vai falar com ela, né, ó, conversei isso e isso. Aí ele começou, cara, desenrolando inglês, assim, pô, eu não acreditei, mano. Eu sou ruizão, eu só falo mal português, velho. Aí solta, né? Eu fiquei bêbado, eu falo, desenrolo o inglês também, mas eu dou uma... Nossa, mas chega, meu, Charles... Cara, eu muito louco, já falei até francês, cara. E sai, né, cara? Sai, eu fui buscar meu francês lá no fundo do balde, cara, que eu aprendi no colégio de estado, na ditadura. O Botafone. Nessa época, eu ensinava francês nos colégios do estado, né, cara? Eu lendo o inglês porque eu tenho uma facilidade muito grande porque eu fiquei assistindo muito sério em inglês, cara. Eu quis aprender inglês e aí passou um tempo, assim, que eu falei assim, cara, eu tenho noção de inglês, eu sei falar inglês, mas como a gente ficava só lá em Uberaba, não usava o inglês pra nada, então, assim, você acaba esquecendo. E aí, quando chegou essa oportunidade da gente ir pra fora, cara, parece que vem tudo uma vez, né, cara? Sim. A mulher falou assim, hello, eu já, o inglês já vem na hora, cara, porque assim, e aí é tão legal que a gente ficou muito tempo na gringa, né? E aí, você fica tanto tempo falando inglês, cara, que quando você vai conversar português é até bizarro, né, mano? Porque eu ficava muito tempo conversando com ela, só eu, né? O Chayn também um pouquinho, o Rodrigo nada. Eu fiquei um pouquinho. O Rodrigo nada. Então, eu vi um tempo todo conversando com produtores lá, com a galera que tava curtindo a banda, eu ficava o tempo todo em inglês. Então, assim, você acaba fechando aquela casinha, assim, cara. E sai tudo, mano. Bebo, então, é que sai mesmo, cara. Sai tudo, cara. Sai tudo, 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 cara. O Jão, mas o doido, porque foi tudo uma ponte, uma coisa foi ligando a outra. Em 2016, ligou em 2017, a gente fez o download, que aí depois a gente já fez em 2019 o... Nos Estados Unidos, né? Não, em 2018. Em 2018. Em 2019, a gente começou a rodar aqui no Brasil, meu. Então, tipo, acaba que esses festivais grandes aí, o Rock in Rio, o Lola... O produtor outro vai falando, né, com isso aí. Porque aí veio a pandemia, ficou dois anos em que a gente fez show, né, cara? Como é que vocês viraram na pandemia, cara? Cara, a gente fez muita live, cara. Fez muito post. Todo mundo se fudeu bonito. É, se fudeu bonito. Mas se a banda não parou. A banda tava comigo. A gente conseguiu mais gente ainda na pandemia do que parado, saca. Ah, mas assim, eu falo assim, até a banda Degrado, financeiramente, foi foda. Porque a gente se fudeu, né? A gente já tava começando em 2019 a ir tocar, a pandemia veio. E aí o Rodrigo foi trabalhar de Uber, eu arrumei um trampo de carteira assinado. Trabalhei em Lava Jato, cara. A gente teve que tomar, porque a banda tava começando. Aí foi um, nossa, foi uma rasteira, né? Foi. A gente vive da banda agora, né? Tem de, sei lá, um ano pra cá? Esse ano. Esse ano, praticamente. Esse ano que a gente começou no dia da banda. Então são nove anos ralando, investindo. Então, assim, aí na pandemia, velho, foi... Mas a gente cresceu na questão de... A gente continuou fazendo clipe, continuou movimentando a rede social. Nossa, mãe, pena a pandemia. Exato. É, então, eu trabalhei pra caralho aqui em casa, que tem estudinho aqui. Cara, meu, gravei muita coisa, cara. Foi o que me salvou. Mandar brasa, porque a gente não tinha que fazer, cara. Tinha que se virar, meu. É, loucamente. Aí, episódio de racismo, cara. Como é que vocês... Como é que vocês veem essa parada? Porque, meu, tá cada vez pior, cara. Tá, tá insano, cara. Tá, tá insano, né? Todo dia que você tem que atrizar, é uma boa merda, cara. Aquela mina louca, discoteando... Pois é, cara. Cara, mano, né? É absurdo. Você abriu a porta do inferno, por causa do Bolsonaro, e saiu os caras tudo pra fora, cara. Agora, eles têm que ter medo de novo, cara. E ficar com vergonha de ser isso, cara. É uma parada, cara. Como é que faz, mano? É uma parada que tá, tipo... Eu vejo... Algumas pessoas ainda falam que, ah, mas tudo agora é racismo. Não é que tudo é racismo. Agora, a gente... Tudo, tudo sempre foi racismo, cara. Sempre foi racismo pra caralho. Porque agora, a gente expõe, a gente denuncia, a gente fala. E é uma parada, cara, que é todo dia, tem um... Ah, mas vocês têm apertado a foto? Tem, porque todo dia acontece uma merda. A mulher simplesmente açoitou o cara. Ah, esqueceu de tomar remédio. Quem conhece sabe. Não, não é, cara. Sempre isso. Quando eu vi a matéria, eu falei, puta, cara. Amanhã eu certeza que é remédio. Nunca, não falha nunca, velho. 22 com força, cara. Convicto, convicto, cara. E o papo do remédio e tal, sempre, entendeu? Cara, a gente tá cansado disso. Quem conhece sabe, cara. A gente passou algumas situações, assim, né? De chegar no lugar e... Aí eu lembro que a gente chegou, foi... Eu não sei qual cidade foi, cara. Era Guarim. A gente chegou e a galera... Era uma escola de metal, velho. Nós era uma das bandas. O cara da mesa, né? O cara da mesa falou assim, Nossa, vai tocar um pagodão agora? Ah, que filha da puta, cara. Nossa, eu não atora, cara. Nada contra o pagode e samba, não, hein, gente? Aí eu falei, beleza. Aí, nossa, o menino, a filha do show tão foda. Aí ele veio, ó, desculpa, eu vi que... É, vocês foram a banda mais foda aqui do dia. É o estereótipo, cara, que o Neu não tem, cara. Ou é bandido, ou é maconheiro, ou é pagodeiro, velho. É foda. Eu falei, nossa, cara. Sempre tem essas merdas aí, velho. E eu acho que a função da banda é essa, velho. Não, mas vocês cumprem essa função. Pegaram de chapa. Não, mas foi... Pegaram de chapa. O nome Black Panther é muito significativo. Sim, já conversa muito, cara. É. É o Pantera, só que de preto, velho. Não sei exatamente. Saca, meu? Esses dias eu estive perto do Anselmo, né? Do Anselmo, porque eu fui lá no Hotfest. Ele ia cantar com os caras do Sepultura. E estava mó, tipo, um clima meio esquisito. Porque tinha negro ali do Sepultura torcendo o bico. E o Andrés era amigo do cara. E estava passando um pano. Ai, caralho. Eu até entendo, né, cara? Porque os caras fizeram turco. Os caras... Conheci os caras há anos. Então, aquela falha do Anselmo de chegar lá e fazer sig-raio idiotamente bêbado... Cara, o cara é assim. Porque o cara ficou bêbado e o cara soltou a franga nazi dele, meu. Tá no cerno. Tá ali. Tá escondido ali nele. Eu já fiquei bêbado de falar merda e nunca fiz sig-raio pra ninguém, cara. Tá ligado? Saca? Então, eu falei pro cara. Se é assim, eu tô fora. Não quero saber desse cara pra mim, não. E eu tava meio louco de ácido, assim, cara. Eu ficava... Tava virado. Eu ficava fugindo. O Anfio Anselmo... Porque ele me conhece. Eu já falei com ele. Ele vinha assim, eu ia pra lá. Aí ele vinha pra cá e eu ia pra lá, cara. Tá ligado? É, pra ficar no mesmo lugar do cara, mas você fotografava perto do cara. Aí eu, idiota, cara. Peguei e fotografei o bumbo da bateria do Pantera, assim. E postei. Nossa, galera. Pra... 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 João Gordo Gebbels. Então. É. Rimbler. Porra, velho. A gente sofreu muita crítica, né? Tipo, porque a gente foi convidado pra tocar no NotFest de última hora, né? Aí os caras, pô, como assim? Vocês vão tocar no festival que o Pantera vai tocar? Cara. Vocês têm que tocar. A gente tem que tocar. Tem, cara. Agora sim, cara. É muito mais importante o... Pegar o espaço e mandar mensagem do que botar o bagulho. Exatamente. Eu vi que... Depois eu fui ver no Twitter que tinha até uma rinha. Gente, o Black Pantera e o Pantera vão tocar no mesmo festival. Aposta não sei o que. Eles vão que vão sair na porrada. Falei, cara. Como assim? Eu aposto o Black Pantera. Falei, como assim? Acabou, cara. Eu, nesse dia... Eu... No dia... A gente tocou e eu lembro... Nossa, a primeira coisa que eu falei, eu já cheguei e a Silvia... White Power era o caralho! Fala no palco. Não foi o seis pontos. Aí, beleza. E eu não vi. Eu falei... Eu não vi o Pantera. Eu vi o Camarim e já falei, não, vou dar a volta. E assim, teve gente que falou assim, às vezes você não quer conhecer o Pantera. Eu falei, não quero conhecer o Pantera. Você tá doido. A gente vazou fora do mundo. Tirou uma foto comigo do lado desse cara. Tá queima a sua vida mais da vida. Não, eu não posso. Eu tenho foto com o Fianselmo que eu tirei com ele na Argentina em 96. Olha aí. Eu fiz uma cover... Não, cover não. Eu gravei uma música junto com aquele Animal. Tá ligado dessa banda? Sim. Animal lá na Argentina. E aí, os caras foram abrir o Pantera. Era bem daquele Fire Beyond Driven, tá ligado? Aquele disco, cara. É um puta disco, cara. E aí, meu, vem aqui, né, meu? A gente paga a passagem pra você cantar música com a gente. Ah, vou lá. Cara, eu vi esse show do Pantera do palco, velho. Tá ligado? Do palco. E conheci os caras. Sim, os caras eram mal, cara. Gente boa, assim, cara. O Pantera foi influência também. É, sim. Eu fumei um com o Fianselmo e o Anselmo me convidou pra entrar numa banda, cara. Acho que eu moro no Brasil, velho, tá ligado? Tem que cair, meu. O meu óculos aqui. Consegue pegar aí? Eu não consigo pegar. Ele me chamou e falou... Puta, como é que é o nome daquela banda, cara? I Hate God. Tá ligado essa banda, I Hate God? Bota fé, cara. Ele falou, os caras do I Hate God estão precisando de vocalista, cara. Tá aqui o telefone do Mike. Liga pra ele. Eu falei, porra, cara. Eu moro no Brasil, mano. Isso é uma trip. Mas a gente teve essa parada com o Pantera, assim. A gente cresceu e a gente gosta de falar. Eu cresci escutando o Pantera, cara. Sério, sério. Eu escutei o Pantera pra caralho. Todos os álbuns do Pantera eu escutei. Só que depois disso aí, cara, deu uma amargura muito grande, mano. Porque, assim, a gente começou a entender muito a parada, velho. Essa questão da bandeira dos confederados, um monte de coisa que foi acontecendo. Essa coisa da bandeira dos confederados é muito antiga, cara. O pessoal vai se informando e vai sabendo o que é, cara. Eu falei, né? Eu falei, né? Eu falei, né? Eu não entendia, né? Eu entendia, cara. O preto no Brasil, o preto, em geral, ele às vezes não conhece a história como é. Eu tive um apagamento, né? Um apagamento histórico, um apagamento cultural, apropriação. Então, muita desinformação você não acaba sabendo. Eu fui saber, a gente foi saber da guerra da secessão, dessa guerra dos confederados. Muito depois, eu falei, porra, velho. E o cara tava com a bandeira do Estado que queria continuar escravizando. Eles lutaram até a morte pra continuar escravizando. Eu não escuto mais. Eu dei volta. Tanto que na hora do show do Pantera, eu fui embora. Eu fui no hotel, né, Adriano? Eu falei, velho, eu vou tomar banho. Eu fui embora no mesmo dia. Eu falei, não vou, não vi, porque é foda. É, aquela bandeira representa muita morte ali, né, meu irmão? É uma coisa meio esquisita, o cara venerar isso. E o cara que tatua isso aí? Ele nem sabe o que é, cara. Muito desroqueiro. Esses caras que gostam de linear skin, esses clássicos rock antigos. Sound and rock, né? Os caras não sabem. Putz, vocês estão com fome, cara? Tem um sanduba vegano aí, cara. Quem mandou esse sanduba? Quem foi? Foi o chefe André Villan, meu amigão, cara. Lá no Urban. Cozinha vegana, cara. Quem que estiver afim de comer, acho que eu botei um caralho. Deixa aqui, deixa aqui. Deixa aqui, deixa aqui. Vou acabar de baixo. É. Já sou eu, já. Pessoal que quer o que é esse aqui, cara? Pô, gordinho, bonitinho, assim, o trenzinho, cara. É meio speed racer, cara. Mas eu... Era então, total. Como é que o pessoal lá da cidade de vocês fala, cara? Os amigos, vê que vocês bombando, tocando no Rock in Rio, cara. Cara, a cidade em si, não vou falar todo mundo, mas a cidade em si sente um orgulho muito grande da gente. Isso é fato, né? Apoio. Porque, assim, é muito difícil de artistas saírem de Uberaba, assim. Vamos ser realistas, né? Acho que a gente tem o Zé Ca Camargo, né? Que é de Uberaba ali, né, cara? Quem? Você sai de Camargo? Não, o Zé Ca Camargo. Quem é o Zé Ca Camargo? O Zé Ca Camargo é aquele repórter. Ah, o Zé Ca Camargo. O Zé Ca Camargo, é. Eu acho que ele é de Uberaba. Tem uma galera que é de Uberaba. Mas, musicalmente, é muito difícil sair artistas de Uberaba, cara. Então, assim, a gente acabou que a cidade abraçou bastante isso, sabe? Tem o Chico Xavier de lá. O Chico Xavier é classicão, né, cara? Isso aí é incomparável. Mas, assim, aí, depois de tantos anos, assim, tem alguma coisa de Uberaba fazendo relevância culturalmente, assim, sabe, musicalmente, no país. A galera abraçou isso. E foi o Chico Xavier e falou, cara, a gente veio de uma cidade sertaneja, né, cara? A gente quebrou o esterótipo total daquilo ali, né, mano? Total, velho. Sendo uns puta negrão ali, fazendo rock pesado, cara. Punk, hardcore, o que mais você quiser, cara. Então, assim, pegou muito susto, muita gente ali. Hoje em dia, a galera vendo nossos posts em todos os lugares possíveis, grandes, festivais grandes, rolou um orgulho muito grande na cidade, assim, cara. Isso aí a gente consegue falar com o maior carinho, porque é mó legal, porque... Tem até um caso que foi bacana na cidade, que eu entrei no Uber, chamei o Uber e tal. Aí, entrei no Uber e o cara tava escutando, foram uns assistas. Mas, assim, sem saber. Aí, eu entrei, o cara tá falando, né? Oi, irmão, beleza? Aí, eu entrei e tal. Aí, tá escutando. Ou, sim, se você quiser trocar de música aí, irmão, eu gosto muito dessa banda. Essa banda aqui de Uberaba. E eu só aqui no fundinho, né? O que é, irmão? Eu de Uberaba, cara. O que é, o cara tá... Nossa, cara, esses caras estão estouradasso, mano. Eu falei, como é que chama? Foi, o Black Panther, mano. Falei, cara, eu conheço esse rapaz aí. Falei, você conhece? O cara do Uber, você conhece, mano? O Chayne, o Chaz, o Pancho. Falei, eu sou o Chayne. O cara... Ah, do carro, velho. Na hora, cara. Tá na avenida, cara. O cara olhou, mano. Eu disse, mentira. Eu sentava o cara desesperado. Mentira. Fez eu descer pra tirar... Deu um abraço no cara. O cara não botou fé, mano. Cara, é ótimo. É ótimo. É muito legal. E, assim, não era um cara que era novo, não. Um cara dos 40 anos, 50 anos, mano. De boca, escutando, foram os racistas. Uma altura, cara. Falei, cara, isso é muito massa, velho. Até dos canais de comunicação lá da cidade. Rádio, TV, né? Os canais locais, eles sempre apoiam muito a banda, assim, né? Eles tocam na rádio de Uberaba? Cara... Não tem rádio que tocam na rádio. Não tem, né? Lá não tem. Lá é só a Rádio Sertanejo, né? Mas tem a TV lá, que é regional, né? Então, o pessoal, sempre quando tem, né? Sempre quando a banda ia fazer viagem fora, né? O pessoal chamava a banda lá pra poder... A cidade, recentemente, fez 200 e poucos anos, né? E a gente foi em matéria das coisas de Uberaba, que, né? Tem... O orgulho da cidade. O orgulho da cidade, né, cara? Leva o nome de Uberaba para o mundo, velho. Isso foi bacana, cara. Isso foi bacana pra caramba. O Sertanejo Universitário de lá não leva porra nenhuma pra lugar nenhum, cara. E tinha a faca nos cachê ainda. É muito doido, porque quando a gente estava fora, tinha uma galera que não sabia nem onde era Minas, meu. O pessoal, você falava que você era do Brasil, o pessoal ligava São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. Mas não ligava Minas Gerais, meu. Não, a gente é de Uberaba, Minas Gerais. Do umbigo do Brasil. A gente defende muito a cidade do Rio de Janeiro. Uberaba. Uberabinha. Agora, bandas de rock preto gringa, cara, que a gente curte, cara. Meu, o Bad Brains sempre, né? Ah, isso aí. É. Isso aí. Não se dá pra falar, cara, né, meu? Agora, qual a minha surpresa na hora que aparece aquele Death, que é uma banda de hard rock de 73. Nossa, classuda, classuda. Que é igualzinho o Bad Brains. Aí você vai ver aonde que o Bad Brains foi beber o drink deles, cara. Isso é muito foda, porque é uma parada que eu escuto, assim, acho que aquela música Keep on Knocking, Keep on Knocking on the door, acho incrível. E é uma parada que eu sempre escuto, vai ver, isso aqui é muito foda, isso aqui é revolucionário de várias maneiras. Por achar os caras, assim, os caras continuam na ativa, né, mas depois do documentário, mas é muito, muito poderoso, cara. E, assim, não achava gravador, faz o nome, tipo, os caras, né? Tá bom, gente, hein? Nossa, tá foda. E a Motown também, eles tentaram com a Motown, não conseguiram, falaram, vamos gravar na S3 aqui, isso é, nossa, é incrível. Eu fui conhecer uns, quer, uns seis anos atrás. É, eu também não conhecia. Mas, assim, foi por acaso que o filho de um deles mexendo nas coisas, achou o disco velho lá. Caramba. Pai, o que é isso? Essa é a banda que eu tinha. Eu vi, eu vi o show do caralho. Eu falei, meu, vamos começar isso aí, meu. Tanto que eles até vieram tocar aqui, né, meu? Passudo. Tem uma música lá, Freaking Out, que aquilo é Bad Brains, cara. Lembra dessa música? Até o Rio, o jeito de cantar é igual, cara. Olha só, cara. Fora esse, tem uma outra banda de punk que se chama Pure Hell. Conhece? Não, Pure Hell não, cara. Pure Hell, cara. Os negão de Chaco de Couro. Já vi, mas já. O black tingido, assim. É, bota pra ver. É, o afro tingido, assim. O maior visual, assim. E os caras tocam pra caralho, cara. É lógico, né? Pô, tem uma das antigas, cara. Tem o Fishbone também, né? O Fishbone, que é o peixe de boneca, nós falamos. O peixe de boneca. Fishbone, eu não sei se eu ouvi. Living Color. Living Color, que é. Se eu ouvi o Red Hot, cara, e você vê que os caras bebeu muito ali, não, né? Não, não. Não, 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 não. Bebeu total, né? Bebeu total. Fishbone ali, né? Eu acho que em música, cara, não, os pretos manda, velho. É pesado, né? É, em ritmo, é. Fishbone, por mais que tem uma relevância, mas não foi, né? O Red Hot, o bebê, eu vejo ele ainda mesmo fazendo a mesma coisa e... É, explode porque são brancos, velho. É interessante pensar, quando eu conheci o Living Color, jovem ainda, eu tava vindo daquela meca de escutar muita coisa, cara. E sempre era a mesma casinha. Os caras brancos, com cabelo cheio de laque e tal, eu vim daquela... De repente, um brother meu, o Cristiano, né? É bom em Porta frisar isso, né? É, mano. É bom frisar isso. O Cristiano falou assim, cara, eu tenho... Porque eu tava escutando Motley Crue, um monte de coisa, né? Eu falei, cara, tem um monte de vinho, mas tem um vinho que eu acho que você vai gostar demais. Falei, qual que é? Living Color, eu tinha visto uma foto do Living Color uma vez naquela revista showbiz. Era uma tirinha pequenininha, eu falei, cara, mas nunca vou ter a oportunidade de escutar, deixei pra lá, whatever. Tava naquela fase de guns, é maravilhoso e tal. Igual as de guns, gente. Mas enfim, eu tava naquela fase que... Mas você pegava os vinhos, todo mundo branco ali, entendeu? Não me sentia representado. O cara... Meu brother falou assim, ó, escuta esse álbum aqui, Vivid, que é o primeiro do Living Color. Absurdo, absurdo musical. E pô, o Vernon Reed, cara. Eu abri assim, peguei o vinho, puxei assim, aquela foda, um monte de negão, cara. Quatro negão. Eu falei, cara, é isso. É isso que eu tô falando, cara. E quando é fé... Tem mais cerveja aí? Gostamos. Aquilo abriu minha cabeça, João. Foi uma explosão, cara. Eu falei, peraí, pô. Calma aí, calma aí, cara. E aí começou realmente, eu falo assim, cara, dá pra fazer isso aqui. Só que aí o Uberaba, acho que o Black Panther demorou muito também, apesar de eu ter essa ideia há muitos anos, demorou muito, porque era muito difícil você conseguir parceiros pra fazer isso, cara, som autoral lá. Não que não tinha, tinha. Só que assim, a gente era muito moleque, tava naquela fase que o Seat of Dawn tava estouradão, que todo mundo queria fazer cover de System. Então assim, acabou que demorou demais pra gente querer fazer som autoral. E aí, quando realmente veio essa concepção de fazer som autoral, eu já sabia desde o começo. Falei, cara, eu quero uma banda preta, mano. Tanto é que eu fiquei insistindo com o Sean por muito tempo, cara. Dá vontade de dar um mu nele, tanto que eu fiquei insistindo com esse homem. Saca, eu queria power 3, mano. Queria power 3, afinal, eu quero power 3. Menos cara, o som fica compacto ali e eu tenho umas ideias más de guitarra aqui que vai dar certo, mas nem sabia tocar guitarra direito. Tava indo no pelo ali mesmo, mas assim, a ideia foi dando, sabe, esse upgrade hoje em dia a gente tá aqui, mas é interessante lembrar disso aí, cara. Posso te servir aqui? Opa, vou servir aqui. É, acaba que a gente tinha uma banda que tocava vários covers, né? E aí, o Charles, ele só cantava. Eu acho que cover, aprende a tocar tocando cover, cara. Exatamente, sim. Treina tudo, e aí dá um estilo, cara. O que que influenciou mais vocês no rock mesmo? Cara, eu acho... De tudo, né, cara? A gente tinha uma banda cover, né, antes, né? De tudo que a gente tocava, Metallica, Sepultura, é... Tudo que a gente ouviu de tudo, né? Tanto quando o Charles fez essas músicas, ele fez as músicas primeiro de ir sozinho. Outra banda que não ouviou colocando uma cara preta no heavy metal foi Sepultura, cara. Sim. Quando é que entrou, foi... É, né? Pô, eu lembro que gerou um ódio, assim. Pô, esse cara, que tá nada? Sim. Ele não toca guitarra. Ele não toca guitarra. É, é. Mas, é, meu... O Dereck é maravilhoso. O Dereck foi referência pra caralho, a vida toda. Maravilhoso. A vida toda, cara. E é foda. Eu gosto também. Gosto muito dessa fase também com o Dereck aí. O Dereck é um cara firmeza demais. Eu ouvia muita banda nacional, cara, no começo ali. Meu irmão tinha uns vinil do Barão, tal, Halseixas. E aí, depois, eu comecei a partir pra drogas mais pesadas, né, gente? Queca, ratos, né? Sim. É. Pô. Os pedreiros. Eu conheci o Ratos mesmo. Os cabelos duro. Foi no VHS, cara. É que VHS, meu pai tava vendo? É, o VHS. Cara, meu pai, velho. Nossa. Pesado, porque a gente tinha essa participação com eles no Hollywood Rock cantando Crucificados pelo Sistema. Ah, tá. Falei, cara, vou atrás de ratos pra escutar, mano. E aí, começou... É, porque acabou essa aí, viu? Não, porque eu acho que no Hollywood Rock os caras estavam indo do... do Carl Zeidi. Eu acho que já tava já, já no... Já tava no Casey Eldie, já. Já tinha lançado ele. Tava estouradaço, assim, né, cara? Os caras estavam... Ele gravou um programa na TV Cultura e era vocês, né? É, eram Matos, cara. E era... Como é que chama? Acho que era a música que era arranca-toco, né? É. Cara, meu pai adorava isso. Muito, mano. Isso aqui é rock and roll, pô. E é massa. Isso aqui é rock and roll pra caramba. É, ué. E meu pai é um cara que gosta de você pra caramba. Muito. Esse aqui é você que você é referência pra caramba muito, porque, assim, você chegava e fazia a porra e pronto. Ulisses, seu montanha. Seu, 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 Ulisses, cara. É, ué. Muito, porque... Tem roqueiro. Total, cara. Total. Ele já via, assim, cara, tem que ser desse jeito aí. Eu chegar, mano, ó. Muleira nos caras, mano. Sem perdão. E aí tinha esse especial seu na televisão oficial. Tem que ser gojão gorda, cara. Aí chega mesmo e faz mesmo, cara. Se ele soubesse o que... O que que fala essa letra da arranca-toco, cara? É, ué. É. Ele fica... É, ué. É, ué. É, ué. Foi meu pai, velho. A letra faz assim, o sangue suja, espirra, suja toda a nossa diversão. Não quero ver o oco. Eu tô pego, puto com o cu na mão. Se liga nessa festa, festa besta pra se divertir. Se eu mando mais um teco, nunca mais eu vou dormir, cara. Pesado, velho. Tá bom pra mim, tá ruim pra você. Tá bom ruim pra mim, tá bom pra você, cara. Isso aí é uma história... Sim, sim. Aconteceu essa história, cara. Tá ligado? Mas é muito... Artística a parada, mano. O jeito que você cantou ali ao vivo ali, cara, é assim... É uma tijolada a música. Não, você é doido, cara. Porque meu pai gosta... Meu pai não gosta só de escutar o cara cantar. Ele gosta da performance, né? Então se pra ele, performance, é tudo, cara. Tanto que se a gente faz um show mais ou menos, ele falou hoje... Pô, meu, é isso que eu ia falar, cara. Muito, cara. O forte de vocês, cara, não é o disco, é o show ao vivo, cara. É, não, a gente... De todo meu pai também fica uma retaca, tem que ser. E a gente começou a entender que realmente a presença, você consegue trazer uma galera, mesmo que o show tiver uma bosta. Se você der 100% de presença, mano... Chama atenção, cara. A gente vê muito isso quando a gente faz show tipo em praça pública, assim. Porque praça pública é mais de tudo, né? Veinho, criança, né? Então dá uma galera que não vai enrolar underground. Mas te vê ali na praça. Depois do show, a galera fala, cara, não é o tipo de música que eu ouço, mas é muito bom ver vocês ao vivo. É uma energia, sabe? Que contagia, assim, a gente, né? Então é legal ver. Não é o tipo de som que eu gosto, mas eu gosto de ver vocês tocando. Então, meu, tipo, é foda. Os dois irmãos ali, presença braba. Caralho. Nessa luta, né? Contra o racismo, contra o fascismo e tal, cara, como é que vocês veem esses pretos, cara, que são de direita e lutam contra a própria raça, cara, que é foder os próprios irmãos, cara? Eu não vou falar o nome, você sabe muito bem quem é. O cara foi secretário, sei das quantas aí. Cara, e como é que faz, cara? Falta de letramento racial total, né? O bolsonarismo, ele não dá pra ser bolsonarista e ser antirracista. Isso aí é o fato, porque neoliberalismo, essas paradas não andam junto. E, cara, é falta de letramento racial. A gente tinha uma noção, mas depois do Black, que a gente começou a fazer o Black Pantera, a gente abriu a mente, assim, a gente descobriu um mundo que até então a educação, nem a educação brasileira te privilegia, né? Tipo, livros, histórias, você vai entender o que for o rolê abolicionista, as pessoas, e tantos outros martes, tanta gente preta que fez o corre acontecer que você não sabe, você desconhece. Então o cara não conhece. Eles tampam, eles escondem. Exato, apagam, não deixa isso aqui, superficialmente, você vai descobrir. Aí, mano, a gente descobriu, né? A partir da escravidão, né? Você já acha, né? Eu não entendo. O continente africano era a galera que estava ali, não tinha nada, não sabia de nada. E não, tinha rei, império, rainha, era um rolê pesadinho. Então essa galera não se... É totalmente analfabeta. Qual desses escritores famosos brasileiros da história que era negro e o pessoal dava uma esbranquiçada nele? Era Olavo Bilac? O Castro Aldo? O Machado de Assis. O Machado de Assis também. É foda, cara. Eu estou lendo o livro do Abdias do Nascimento, o quilombismo, e o cara... Nossa, velho. O que o cara falava é tudo que... Até hoje. Em 1970 o cara escreveu as paradas. E até hoje você vê que a galera replica. Então a galera não sabe de onde veio, não sabe o que representa, o que os acessórios representaram. E acaba indo. É assim de que... Tudo é vitimismo. Eu não sou um preto que me vitimizo. Eu estou, né? Eu sou meritocrático. Ah, não, velho. Porra, irmão, não faz isso com você mesmo, não. Não faz isso, cara. Não fode o nosso rolê porque o rolê é foda e é pesado. É, mas então, mas eu vejo os negros muito assim, tipo, saca, meu, aceitando esse tipo de coisa. É só vocês colocando. Só vocês estão colocando a boca no trombone, cara. Que eu vejo. Que eu vejo. É importante se posicionar e tomara que a gente incentive uma galera aí, né, meu? Eu acho que incentiva, cara. Eu que sou meio retardado em incentivo, cara. É isso, porque... A gente pegou isso aí, meu, tipo, ponta de lança, né? Total. E a gente acaba que toma uns hate, né? Por conta disso, tipo... Morre de medo, né, cara, pela gente, né, cara? Principalmente agora, que a banda está numa ascensão e a gente está pegando uns festivais grandes, né? Tipo, isso aconteceu no Lula Palusa, aconteceu no Rock in Rio. Ah, tipo, vocês estão tocando aí pra Playboy e não sei o quê. Ué, velho. Então, cara, nesse Lula Palusa não teve esse aparato também lá do alusão, o trabalho escravo? Sim. Esse é um rolê que deixou a gente com a cabeça quente, assim. Foi uma semana que foi pesada, assim. Falo pelo menos pra mim. Porque a banda é uma banda antirracista. E esse rolê explodiu. É um rolê que já acontece, aliás, em um monte de evento e ninguém, às vezes, também fala nada. Só que a gente foi pego, assim. E o que vocês vão fazer? Uma galera que já espera um posicionamento, uma galera que já quer atacar, ver uma maneira de atacar. Então, cara, a gente não tinha como cancelar um rolê desse de última hora, tem contato. Não, tem que tocar, cara. A gente vai tocar e vai espalhar a mensagem. E aí, o que a gente vai fazer é a gente falou tomando palco. Exatamente, sim. A sorte que não foi televisionado, porque senão tinha saído muito mais, assim. O headline do festival, que foi o Drake lá, ele não fez falta, meu. O cara... Agora, você pensa se a gente quisesse boicotar, tipo, a gente tocou meio dia, a gente não vai tocar. Cara, o festival tá cagando. Entendeu? Então, é muito mais fácil a gente estar dentro do sistema e falar dentro do sistema. Eu também acho. Entendeu? Falou, não tem como. Você faz muito mais diferença estando lá dentro. Lógico que a gente ficou puto com a parada, né? Mas a gente tinha que tocar, velho. Entendeu? Mas eu acho que em todo festival tem isso, né, cara? É, é. É, é. A precarização do trabalho, isso aí é uma parada de ficar... Carnaval, meu. Pensa, esses caras carnaval aí. Não, é pesadíssimo. Tem a letra do Rato lá que eu canto ela assim, é foda, cara. Expresso da escravidão. Pois é. Né? É aquilo lá mesmo, cara. É isso aí. É, tá aí. Muito. E o bolsonarista, o fascista e tal, ele... É isso que ele quer, cara. Muito. Que é o pessoal, né, preto e o pessoal de minoria escravo. Total. É. É o fato recente dessa moça. Sai daquele lugar que... Seu lugar é esse, mano. É serviçal. Seu lugar é esse e pronto. É o que a gente vê muito como banda, né? Uma galera que é hater mesmo que odeia simplesmente o fato da gente existir. É. Vocês existirem? Nossa. É um absurdo. É aquele... Para. Tocando guitarra, tocando com distração, tocando festival. Não concorda. Isso não pode ser. Você vê muito músico, sabe? Muito músico. Tipo, às vezes vai... Tipo, solta uma matéria do Black Pantera no Not Fast, né? Aí, tipo, não tem argumento não. Ah, que banda bosta. Não sei o que. Tipo... Não escutou nunca nada, cara. Do contrário. Vocês curtem samba, pagode... Muito assim, cara. A gente curta pra caramba, cara. Hip hop. Nossa. Muito. Muito. A senhora não escutou dia. É. Eu comecei tocando samba, meu. Antes de... Antes de tocar... Eu adoro, velho. Samba. Tocava muito samba, velho. Toquei muito fundo de quintal, o Leci... Eu tô com um projeto agora novo aí com o meu amigo Valdério, que eu mesmo que fez o Brutal Brega, né? Tá ligado do Brutal Brega? Fazer o Brutal Samba, cara. O Brutal Brega foi lindo, cara, falar nisso, viu? Que foda. Aí eu tava escolhendo umas músicas dos anos 70 e eu lembrei de cada música. Você lembra disso aqui? Aquela... Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado Ainda bem que eu não posso mais reviver o meu passado Eu vivia cheio de esperança e de alegria Eu cantava Eu sorria Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria Dos tempos atrás A melancolia Você lembra, cara? E eu lembro das letras, velho. Eu só vou lembrando porque a minha cabeça é muito foda, cara. Esse bagulho de letra, cara. E eu lembro, cara. Foda. Em 15 minutos eu vi 17 músicas de samba antigo. A GP, velho. A GP. É, 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 menina do cabelo longo Quero te levar pra longe No primeiro ponto A gente vai partir Linda, isso é música brasileira, cara. Isso é foda, cara. Isso é foda, cara. Só que assim, vou fazer punk o bagulho. Isso é foda. Mas com a letra, né, meu? A letra é foda. Com a letra e com a melodia do cantor. A melodia é foda. A melodia é foda. Sim, é muito bonito. A gente escuta música pra caramba, cara. Assim, vários tipos, cara. Vários, várias sabotagens. E eu tô escutando sabotagem pra caramba de novo. A sabotagem é foda, cara. Foda, cara. E assim, as nossas primeiras referências foram as referências dos nossos pais. Meu pai queria ser ouvindo moda de viola. Então, cara, eu adorava aquelas histórias que tem nas modas de viola, né? A vaca preta, o boi, não sei o quê. Então, assim, é massa mesmo. Tinha um cara ali pardinho, cara. Tinha aquela música a vaca já foi pro brejo, tá ligado esse som, cara? Toda vez que tocava na rádio de manhã do Zé Best, meu pai aumentava o som, tipo, indireta pra mim a música, né? Porque a música é o pai xingando os filhos que não prestam. Lógico. Filho pródigo lá. Tinha o correndo, né, do boi, né, cara? O boi mata o menino. Nossa, história mó pesadona. Extremo Darkzão, né? É, mas história foda. Extremo Darkzão, velho. Caralho, com aquela melodia mais... Mas cresceu, assim, escutando de tudo, cara. Tudo, 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 tudo. Então, assim, a gente não é só que esse cara que fica só, né, no... É que tem um estereótipo, né? Que olha pra gente, às vezes, ó, os caras... Não, 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 cara. Eu me estouro tudo. Eu escuto anos 60 pra caramba, velho. Sim, todo dia eu compro coisa diferente, entendeu? Assim, pra escutar, cara. Muito. Muito foda. E que história lá em Festival Gringo, cara? Tem alguma história interessante, o rolê que não deu certo e furou pneu? Deve ter, cara. Vixe, tem autos, cara. Ah, e teve o de 2017, né, meu? Inclusive, foi até um caso... A gente tem como caso de racismo, assim. E a gente tocou... A gente tocou no sul da França. Ah. E ali de... E aí... É Montpellier, né? É, exatamente. Nice. Nice. É, Nice. Meu, só que a casa do produtor era na Itália. A gente tocou na França, depois foi pra Itália dormir lá. Tinha que passar no border e os... Mano. Pedraminiere. Os carabiniere descarregatou. A gente tava num posto de gasolina, meu. Lotado, assim, de gente. Lotado. E os caras chegou, meu. Os policiais lá e tal, pedindo passaporte. Não, levaram os passaportes. Levaram, né? Puseram o passaporte, aí começou a descer tudo da van. Desce tudo da van. Abrindo instrumento. O que você tá fazendo? A gente tocou. A gente tava voltando, meu. Mas... Por quê? Sabe? Esse cabelo. Esse cabelo aí. Que merda. Nossa, eu tava querendo dar um pouco com esse cara, mano. Os caras guichou na savan, meu. Abriram tudo, João. Abriram tudo. Não acharam nada que vocês não fizeram. Não acharam nada, não acharam nada. Aí, não satisfeitos. Ah, esse pneu da savan aqui não pode seguir. Esse pneu tava igual de tudo. Aí eu ainda falei, velho, tá igual desse carro aqui. Não, mas eles podem seguir. Vocês não? Eu falei... Como assim, filha da puta? A cara dura, velho. Como assim? Aí eu já comecei a guiar o chazão. Calma aí, filha. Nós estamos em outro país. Não, que calma aí, filha. O cara... Você vê que os... Aí os caras guincharam nós, bicho. Os caras querem zoar. Aí sempre assim. O Gambé é bom e o Gambé é filha da puta. O Gambé é filha da puta querendo fuder, querendo zoar, mas que carrega tudo. Aí o bonzinho, não, que ele é novato. Passaram esse aqui, né? Pra quem? E aí trouxeram o cachorro e tal e acharam uma semente e um galho no cinzeiro do Jão, cara. Aí pegaram o Jão pra Cristo, né, meu? Aí todo mundo pelado, né? O Jão e... Aí começaram a girar na carteira dele. Na carteira dele, cara, tinha uma... Como é que é o nome? Uma simpatia de ano novo que a mãe dele deu pra ele, cara. Que era uma nota de um real dobrada e enrolada numa semente de Romã. Nossa. Né? Aí o Gambé baixou assim e ficou... Tchan, 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 tchan. E foi abrindo devagarzinho assim, cara. Aí a hora que ele abriu assim... É que é que é esse questão? É que é esse questão? Eu falei assim, ó. Macumba, Brasiliani, Malafortuna. o cara jogou o cara jogou assim e não acharam nada não tive por que prender nós lá aí que ele fica puto né meu não acha nada o cara batendo no cachorro o cara o cara é um que desgraçado é meu eles guincharam a gente na van no guincho os caras estavam rindo vou descer daqui que merda o cara do guincho andou um pouquinho vou cobrar aí 500 euros pra deixar você na próxima cidade tipo assim o cara levou 500 euros mas ele deixou a van ele deixou a van vou deixar você na próxima cidade vou cobrar 500 euros vocês vazam o dinheiro é corrupto na Itália vai saber se o cara não tava com os caras devia estar doeu de tudo porque esses 500 euros é o dinheiro que a gente tinha no bolso e a gente tava que merda a gente tem quantos mil quilômetros de Paris eu entendo nossa mano eu fiz uma turnê assim as turnê do rato antigamente era dois meses dois meses e meio eu voltava do avesso tá ligado eu tava completamente louco assim cara e depois que eu casei a minha mulher não vai turnê duas semanas se quiser a gente fazia duas semanas a hora que eu começava a ficar louco assim voltava né aí um tempo atrás eu fiz uma turnê de um mês cara eu fiquei tão louco cara eu perdi passaporte não perdi passaporte não perdi celular perdi 1800 euros nossa aí doeu nossa aí dói na tour na trip na trip na trip na hora tem no puteiro que merda aí pra acabar tudo eu perdi meu celular e perdi minha GoPro aí fudeu aí voltei pra casa só o pau da viola assim todo barbado arrebentado aí eu cheguei assim minha mulher falei puta cara que traço que você é eu cheguei eu vou nossa é boa temos um de massa teve um show teve um show no download que eu fui dar um stage dive nossa eu já tinha tocado já era o show do rancid porra até eu pois é eu gosto de rancid aí eu peguei dei um stage dive eu esqueci que eu tava com carteira e celular no bolso caralho a galera tá carregando assim ó de longe eu vi as coisas caindo de longe que eu tava lá sofrendo do outro lado eu devia ter umas 50 mil pessoas lá e a roda é insana nossa cara você acredita que aí no final mas assim eu nem fui procurar no final do rolê tinham achados perdidos cara tava lá a carteira e o celular mano é mas na Colômbia você deu sorte na Colômbia eu perdi mesmo na Colômbia eu perdi o celular no show do carcas do carcas no show do carcas eu meto louco eu quero ir pra roda eu fazia isso quando eu era mais novo também eu gostava de ir pra roda também só que aí tem que deixar o celular com o coleguinha me entrega no telefone a última roda que eu fui tentar ver alguma coisa eu saí fora porque era show do Dark Angel de Maryland tocando Darkness Descentes de cabo a rabo com o line up original cara os americanos os caras já são agressivos ali nessa roda parecia a briga generalizada os povos saírem na mão aí tinha um amigo nosso o cara entrou assim o cara botou com o olho roxo os caras batem a gente entrou nesse mesmo show a gente tocou no dia do Slayer eu lembro eu e o Rodrigo entrou eu entrou mais três eu não vi os caras fui ver os caras duas horas depois eu entendo um livro na primeira música porque a gente tava bem próximo do palco pra gente poder assistir o show do cima do palco a gente gosta de ver o show mesmo ali no PA aí o Slayer entrou a gente tô vendo tomando arrancar na blusa as mulheres arrancar na blusa todo mundo arrancar na blusa aí começou o tomara e só gritou mano eu já vi eu já tava no final tomando um soco a música tem que entrar os caras sumiu o final tudo bem arrebentado nossa não dá não não dá essa energia que os caras tem hoje em dia pra ficar na roda um show inteiro a gente também não consegue não dá eu tô com 59 não dá vai 59 anos os caras entram muito intenso assim cara vixe não dá não e americano é foda os caras são agressivos o show do Casualtis uma vez os caras saíram na mão tinha um careca batendo 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 na molecada batendo dando porrada falou meu e aí a gente tem tudo um segurança um gordão preto juro o cara devia pesar uns 300 quilos o cara entrou no meio da galera assim chegou no olho o cara que falou você continuar jogando eu vou colocar pra fora quer dizer imagina o cara foi de boa beleza saiu aí começou o show de novo o segredo você entrou pegou isso que nem um papel assim embriou e jogou fora eu fiquei impressionado com a facilidade do cara de pegar o cara nem sofreu falei pra você falei pra você o Shaquille O'Neill amassou o cara acabou é igual a gente a gente passou a gente trabalhou muito com meu pai montando som montando palco um show do Djavan a gente acabou o show do Djavan não sei deu uma confusão uns playboys foram batendo um amigo nosso um cara preto foi batendo um amigo nosso que eles acharam que ele tava no meio do rolê e aí a nossa equipe era nós os moleques e aí cara esses playboys juntaram esse moleque nossa eu tava do lado e aí eu só sei que eu tava no caminhão quando eu via aí eu lembro que os caras falaram que meu pai meu pai era grande foi segurança foi ele te empurrou né foi cara porque o cara começou a bater tinha uma galera brigando lá de fora do evento a gente tava carregando o som trabalhando meu pai trabalhava com isso produção de palco a gente lá de manhã já tô cansado nervoso e aí tinha uns playboys brigando lá fora tinha nada a ver com a gente show de Djavan e aí uns meninos puxou esses caras pra perto da gente ali pra acalmar a briga doença e aí o nosso colega passou e falou assim e eu lembro que o canjereiro tava do meu lado nego canja ele falou assim pros caras ou fica aí que os caras tá ali esperando pra pegar os seis ainda esses playboys já levantou e começou a bater nesse amigo nosso cara o cara só foi dar informação pros caras não ir pra lá rapaz vocês viram quebra pau mano mas quebra pau mesmo assim dos grandes mesmo assim soco voando e aí o cara começou corrente atropelou o cara chutando aí meu pai pra separar a briga cara eu não vi que meu pai tava vindo né e o cara caiu no sofá eu falei assim vou matar esse cara na pancada agora olha que eu fui dar primeiro eu senti a gola da blusa aqui assim mas numa leveza sabe puxou aqui e como tava moeado no salão cara eu parecia uns tazas assim puxou cara meu pai era pô parrudão o super homem entrou na briga entrou mano acabou os caras os caras afinou tudo meu pai era insano assim né o cara o pai deles tem apelido de montanha é cara ele era batedor foi mesmo assim trabalava em show muitos anos né cara então assim o velho que me puxou de falar pra você nossa cara parou a briga na hora na hora botou os caras pra fora acabou outra coisa que me chocou esses dias atrás eu fiquei bem chocado também foi aquela senhora negra que foi fazer compra no Carrefour é teve que ficar nula pô mano arrancou a roupa meu e a galera fala que é mimimi nossa mimimi cara mimimi velho eu sei eu tô ligado como é que é não exatamente o Carrefour já tem uma história fundida né é não dá o povo não tem consciência de fazer um boicote com essa merda o Carrefour também aquela filha do cachorro que espancaram o cachorro é sempre alguma coisa na porta do Carrefour foi um xincheiro um cara de porrada o cara morreu e aí você imagina quantas vezes ela já não deve ter passado isso pra chegar nesse ponto eu vou fazer esse protesto é um estresse muito grande eu já passei por isso de chegar no shopping gente mulhercada de roqueiro blusinha todo mundo com blusa de roqueiro os encontros de rock eram no shopping e aí a gente chegar cara os seguranças já começaram a todo mundo se deslocar e começar a falar em fone a gente só queria curtir com todo mundo é ó noite inteira você tá lá das 8 às 11 o cara tá atrás de você mas não é possível você sai do cinema o cara tá lá ainda não acredito em trem desse hoje em dia a gente sabe mesmo porque a gente moleque a gente até tirava sá dos seguranças hoje em dia não mano eu não aceito ninguém ficar me seguindo o ponto é eu não aceito ninguém o Bolsonaro abriu a porteira total os ratões saiu tudo do esgoto saiu tudo do esgoto e assim é tirar o power deles cara pouco a pouco mano sabe não tem conversa esse papo aí que todo mundo precisa de remedinho a gente já tá cansado cara a gente tá cansado desse papo ai ela toma um remédio mas eu quero ver a ação cara porque assim o povo da favela os traficantes viram tudo crente cara então o que os caras faz pega lá e começa arrepiar com o pessoal do candomblé tá ligado racismo religioso os próprios traficantes pretos cara viraram crente isso é muito foda sim cara tá cada vez pior tá cada vez pior tá entrando a mente total né cara tá faltando um pouco de de a gente se acertar né eu digo a todas as comunidades pretas que tem aí cara as comunidades LGBT a gente tem que se organizar cara porque uma cena dessas igual levantava algum indivíduo da chibata aí cara mano isso não pode acontecer isso acontece só que não é mostrado então outra coisa esses moleque nazistas em Caruaru pegaram um moleque dando rolê com o suácio ficar no braço pois é se tivesse pegado um moleque encheido um moleque de porrada o pessoal teria mais medo de sair do armário você pode ver que essa violência escola tá tudo ligado quando o Bolsonaro falou lá do Ustra lá na Dilma se ele tivesse brincando naquela época tudo seria diferente tudo seria diferente eu falei eu falei com a minha esposa esses dias a gente ficou quatro anos passando raiva com medo e no estresse brutal de ver as coisas acontecendo e a galera passando um pano assim ainda bem que ele perdeu porque velho pensa se esse cara ganha o foda é que ele perdeu mas deixou uma sementinha deixou uma semente bruta 50 milhões 50 milhões de pessoas que votaram ainda 50 milhões de ignorantes né cara é difícil é difícil mesmo é isso a revolução não será televisionada gente atente-se a isso acho que banda a gente igual vocês tem essa missão de quem escutar a gente tá informando ali relevante assim puxando saco o disco necropolítica puta que falha você é maravilhoso cara eu falo porque a gente não é só um disco foda o acessão é um disco foda mas necropolítica que mais que saiu ano passado são discos que foram que vieram na hora certa pra tirar essa porra quando enerva o pessoal o pessoal fica xingando muito é porque tô no caminho certo exato eu não pescava ele tá no caminho o pessoal fica puto cara não sei o que quando lançou aquele aquele primeiro clipe cara qual foi da música lá que Jesus te protege cara o nego xingou o pessoal xingou o pessoal xingou xingaram pra caramba cara a gente tem essa missão né cara missão cara vou falar em missão que eu tenho presente pra vocês eu adoro adoro vocês nem livram ainda ou já bastante cara a gente apoia muito a questão da leitura a Dark Side como vocês são irmãos ó eu vou dar um damer e um esse aqui pra vocês aí você é meu filho caralho você é damer de vítima ou não meu filho é damer bicho pesadíssimo caralho velho a Dark Side cara é a melhor editora de livros de terror do mundo cara eles são tem um capricho que só eles tem falou isso aqui foi pesado cara série intensa pra caramba série difícil de assistir né mano porque dá uma lida assim obrigado a um presentinho a gente também queria te dar um presente com certeza a gente também tem um presentinho pra você o presentinho não peraí deixa primeiro dar os meus primeiro é tem mais que é isso divisão de presentes tá faltando uma aqui o Marcelo não o MCD o MCD o MCD patrocínio ah é o MCD só meia voz no fundo então não tem sentido a nada não a gente quer não não tem nada nada é o MCD é isso é bom é bom salientar isso é o MCD tamo junto obrigado nas parcerias é o nosso patrocinador também aqui já tá todo mundo MCD de casa é um chinelinho é o MCD é foda João esse aqui é o presente do Black Pantera pra você camisetinha é MCD também não essa é Black Pantera mesmo essa aí é tamanho barraca é legal essa camiseta é da foto do Vitor Balder eu quero saber agora sabe do que legal obrigado tamo junto tamo junto eu quero saber agora de disco novo música nova como é que faz estão ensaiando vamos lançar disco informação cara a gente tá assim eu tô escrevendo algumas coisas a gente até já tem meio que umas coisas aí já né fez não vou ficar falando muito mas eu acho que pro segundo semestre cara tá né acho que com certeza qual gravadora que é a gente tá na deck tá na deck com o Rafa lá é eu já tive também na deck parceiro é meu a gente a gente tá o disco ascensão saiu fez um ano agora em março né então meu a gente ainda tem muita cidade ainda que a gente quer tocar esse disco então a gente acha que ele ainda tá tá fresco exatamente isso então meu a gente lançou o clipe agora há duas semanas atrás né que foi o Não Fode Meu Rolê semana passada a gente lançou é legal o Dinabi Não Fode Meu Rolê é meu semana passada a gente lançou Revolução Revolução e tem mais dois clipes pra ser lançados ainda então tipo a gente ainda tá conseguindo o jeito de trampar hoje é diferente né cara é single um clipe single um clipe a hora que tiver música suficiente lança um disco exatamente mas a gente já tá a gente saiu na pandemia né foi gravado durante a pandemia então a gente esperou dois anos pra lançar ele ele saiu ano passado tá colhendo todos os frutos dele ainda né cara então assim ele já tá então dá pra te prêmio mais dá pra te prêmio mais um ano mais um pouquinho mas já tem algumas coisas que a gente já tá fazendo tem algumas coisas prontas aliás já tem coisas prontas vamos falar tem coisas prontas já tem praticamente um EP pronto aí e nessa nessa mesma pegada de deu na cara do racista sempre 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 enquanto tiver isso ainda cara a gente vai estar sempre falando pra sempre pra sempre porque a gente sabe eu acho que é daqui pra pior entendeu nunca vai melhorar vai piorar e eu sempre falo cuidado e atentem com os 100 anos do terceiro Reich que é pra frente agora o negro vai colocar a manguinha de fora e quando eu falo o negro é uma expressão racista que eu uso desde criança e eu sempre quero mudar isso e não consigo sai sem querer sai sem querer eu tento me controlar e não usar mais as expressões racistas que eu usei a vida inteira a desconstrução é difícil você viu o quão enraizado tá essa parada na nossa vida na nossa sociedade a gente tem uma desconstrução também de tudo não só com preto tem gordofobia eu não sei não é meu uma coisa que pra mim foi difícil também é deixar chamar travesti de traveco é não chamo mais a minha filha me corrigiu tanto isso que é que é uma palavra ofensiva então a gente todo dia então eu não uso mais policiano nisso né cara a gente a gente veio de uma sociedade pela idade que a gente tem a gente cresceu numa sociedade racista machista isso é foda então é desconstrução é desconstrução total a gente tá aprendendo também muito somos racistas em desconstrução pessoal branco aí também eu sou tudo misturado eu vou a cearense tem um lado de gente que vem da Europa mistura né cara é mistura total é isso eu não sei como isso aqui no Brasil um país tão insigenado cheio de cafudo cheio de mamameluco cheio de mulato e os caras ainda querem falar raça ariana que puro né é os vikens vikens cara puro do que nossa me ajuda né não sei se for puro de ignorância vai tomar no cu meu não dá não dá pra entender meu nazi parda foda pessoal demais esse papo que nós levamos aqui dá pra conversar mais mas eu não aguento ficar mais que uma hora conversando bom demais bom bebê eu fui em off já agradeço o espaço aqui do super bar você colocou cerveja com álcool pra mim eu tô bêbado já tá louco parabéns Rodrigo parabéns Rodrigo o cara colocou cerveja com álcool pra mim é miserável é mesmo alô produção ô amor foi a produção aqui que me entregou mentira eu tô no bêbado foi no foda Rodrigo sacaneou o João aqui parabéns Rodrigo bom é o seguinte eu vou ir embora pessoal valeu tamo junto é nóis aí vamos se trombando por aí pela estrada sempre tamo a mil por hora né cara recebendo os presentinhos vou agradecer ao chefe André Villan e a Urbancosinha Vegana que mandou esses sandubas maravilhosos bom pra caralho não esqueça aí de apertar os botãozinhos apertar o joinha falando compartilhar com a galera ativar as notificações que semana que vem ou daqui uma semana ou duas eu volto com mais esse papo sensacional que é o super valeu tchau valeu valeu tamo junto